No meio da BR-163, durante a noite e enfrentando um trecho escorregadio, foi assim que enfermeiros carregaram um paciente em estado grave diagnosticado com a Covid-19. A ambulância ficou impedida de passar no quilômetro 100, da Cuiabá-Santarém, que vai de encontro com a BR-230, entre Placas e Rurópolis. Depois que uma carreta precisou desviar de um trecho em obras e ficou atolada, com dificuldades de respirar, o homem usava um cilindro de oxigênio. Olha a situação que tá, gente. Ajuda aqui, gente. Dá a mão, ele aí, dá a mão, ele aí. Meu Deus, só... Depois vão derrubar. Olha a situação que tá. Só a lama. Os ajudantes eram os próprios motoristas e passageiros de veículos que também ficaram presos no congestionamento. O paciente foi colocado em outra ambulância e levado para o Hospital Regional Público da Transamazônica. Além dele, havia mais uma paciente que foi levada para a unidade de saúde em Rurópolis, já que o caso se tratava de urgência por precisar de oxigênio. Mas depois foi transferida para o Hospital de Alta Complexidade. Mas além da BR-163, a BR-230 também atrasa viagens. A terceira maior rodovia do Brasil não é totalmente pavimentada. E por isso, na época da chuva, esses trechos não pavimentados ficam escorregadios. Ou até mesmo viram um lama-sal. Mas os empecilhos não se resumem a isso. No verão, a poeira ou até mesmo carretas carregadas de grãos acabam atrasando as viagens. Após o congestionamento na rodovia transamazônica, essa cena viralizou. Foi em fevereiro desse ano que essa paciente foi transportada em uma maca com cilindro de oxigênio porque a ambulância ficou impossibilitada de seguir viagem. A enfermeira Rebeca e o motorista percorreram cerca de 2 quilômetros até chegar a outro veículo com suporte e fazer a transferência até o Hospital Regional de Itaituba. A paciente, também com Covid-19, conseguiu vencer o vírus. Na época, a enfermeira chegou a fazer um desabafo sobre os desafios ao longo da rodovia. Inverno, período de safra, então tudo isso pode estar atrapalhando as nossas viagens, né? Mas, enfim, além de tudo isso, a gente ainda está num período de pandemia. Todos os profissionais da enfermagem, todos os profissionais da saúde estão sobrecarregados.